Bonsoir. Hoje é dia 24 de novembro de 2005. Faz por anos que você foi embora. Eu vou usar essa roupa aqui ó. Cabangondo é memória de tua mãe. Eu te amo que você é esposa e pasta. Hoje eu fiz um prato que você fazia muito para mim quando eu era lombino. Aqui é fufu. Fufu sojono. Cuscuz sojono em Camargoé. Frango, carne, cogumelo, kiabo. Fufu emboleado na folha de bananeira. Essa folha, se despois vou limpar, vou guardar para posar o café quando eu puder. Aqui é azeite de dendê. Aqui é sal de Himalaya. O sal de Himalaya misturado com azeite de dendê. Aqui é o camarada. Aie ou pate. Tá bom? Moutou bigado ou ajeite. Tá bom?